Pela legislação eleitoral vigente, Pato Branco poderá ter nas eleições municipais deste ano 204 candidatos à vereadora, isto pela nova regra vigente para esta eleição. Este ano, o número de candidatos a serem lançados por partidos é de 100% mais um, isto é, o número de cadeiras no legislativo mais um candidato. No caso de Pato Branco, que tem 11 vereadores, cada partido poderá lançar até 12 candidatos. Mas e o eleitora? O que ele espera dos candidatos este ano? A TV Sudoeste foi às ruas perguntar. O que tem que ter um candidato para merecer o seu voto? Olha, vai dar a palavra da pessoa. A pessoa tem que ser sincera com o voto, tem capricho, né? Trabalhar certo, honesto, é aí que é o candidato. Vai merecer o seu voto? Vai merecer o seu voto. Um candidato para merecer o meu voto deve ser comprometido com a comunidade, com a sociedade, ter um passado limpo, sem esse pessoal que tenha nome sujo. Então esse é o candidato que eu aprovo. Eu penso que ele tem que ter sinceridade, para não chegar na hora, falar que vai fazer as coisas e quando for eleito, não cumprir o que ele falou. Quer dizer, prometer muito agora e não fazer nada depois. Exatamente. As federações, já alinhadas por lideranças nacionais dos partidos, forçarão aqui em Pato Branco a união entre o PT, o PV e o PCdoB, também o Cidadania e o PSDB, mas o Cidadania não está ativo em Pato Branco. Nas eleições municipais de 2020, a média da disputa para vereador no Sudoeste foi de seis candidatos por vaga, quando 2.403 candidatos disputaram as 392 cadeiras. Vale lembrar que a menor disputa para vereador foi em Salgado Filho, com 2,3 candidatos por vaga. Aqui em Pato Branco, tivemos a maior relação candidato-vaga. Foram 15 candidatos por vaga, com seus 168 candidatos. Este ano, para sentar em uma destas cadeiras, o pretendente vai ter que disputar uma relação candidato-vaga de 18 por 1, se todos os partidos lançarem o número máximo de candidatos. Os partidos e federações partidárias, com seus candidatos a vereador e prefeito, vão disputar os votos de cerca de 50 mil eleitores em Pato Branco, mas o número ainda não é oficial. Para eleições deste ano, segundo consulta ao site do TRE do Paraná, Pato Branco tem 17 partidos políticos ativos. Claro, estes números são apenas projeções. Lembrando que, dos 12 candidatos, 4 terão que ser mulheres. Federações também poderão lançar apenas 12 candidatos. Confira os 17 partidos ativos em Pato Branco. PSD 55, PT 13, PL 22, PP 11, PRTB 28, MDB 15, União 44, PDT 12, PSB 40, Novo 30, Republicanos 10, PRD 25, PSDB 45, Avante 70, Pod 20, DC 27 e PCdoB 65.